Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai montar o sofá. Gente, não, o Fabinho, ele gosta de montar as coisas. Dá oi pro pessoal. Oi. Ah, o Fabinho montou as cadeiras. O Fabinho montou as cadeiras, jogando tudo no corredor. A mesa tá aqui, já tem vídeo dela no canal, passo a passo, como o Fabinho montou. E agora a gente vai montar o nosso sofazão, que vem em duas partes, eu mostrei pra vocês aí. Aqui, né? A gente comprou na cama em box, pegamos cinza, mas eu vou mostrar os detalhes todos quando ele estiver já montadinho. Bora lá. E olha aqui o sofazão. Já tiramos aqui um pouquinho, ó, vem os pezinhos pra colocar. Agora é só achar a posição e colocar aqui embaixo. Olha só o sofá como ficou. O Fabinho deitou, agora vai virar. Boa sorte, porque ele é pesadinho. Pra gente colocar ali os pezinhos. Tá vendo? Ele vem bem amarradinho. Esse daqui o Fabinho não sabia e soltou sem querer na hora de tirar o plástico. E agora vai virar pra gente colocar os pezinhos. Hum, vou colocar o pecado. Mas calma, ainda não montou? Ó, pelo manual, colocando os pezinhos, é opcional colocar o parafuso. A gente até achou que não tinha buraquinho. Ó, o Fabinho se matando lá. Porque os buraquinhos são bem apertadinhos. Acho que tem que bater com o martelo, hein, amor? Então, pra achar os buraquinhos, que passando na mão não dá pra sentir. A gente teve que colocar aqui mais ou menos, pra ver onde tá o buraco. Tá vendo? Aí eu fui cutucando, cutucando, até o parafuso entrar. Pra ver onde fica os buraquinhos, porque essa parte foi difícil. Ó lá, colocou. Olha lá, o Fabinho achou. A gente vai cutucando, até a chapa, porque o filho é bem apertadinho. E agora, só faltam as rodinhas. Segundo o manual, né, 10 centímetros pra cá. Aí fica essa parte pra baixo. Já deixei marcadinho ali. E o chefe aqui. Só de observação. A Esther já dormiu. Altas horas da madrugada, nós aqui. Olha só. Terminamos de pôr os pezinhos. Triângulo. Três lados. E aqui é uma bolinha. E as rodinhas. Na parte de cima. E agora a gente vai deitar o sofá. Ó. Aí tem as travinhas de ferro. Pra unir o sofá no canto, ó. Lá em cima. E tem uma aqui embaixo. Então vai ter que pegar esse, subir e travar lá. Boa sorte. Olha, deu um trabalhinho em caixa. Tive que fazer... Achamos que era atrás, mas fizendo na frente primeiro. E agora vamos encaixar a poltrona. Encaixar, na verdade, né? Já vem na marcação certinho. Ó. Já vem o negócio só. Todo mundo cansado. Tadinho, Fábio. Foi novo. Meu Deus, o que é isso? Estamos acabados. Montamos. Olha como ele é bonito. Fábio acertou. Pegou a nossa parede toda da sala. Até o murinho. Ali é só encaixar. Mas a gente teve de um fio cuidar de um pouquinho só, né? Não tá vendo? Tem esses buraquinhos aqui. O Benjamin já se ajeitou ali, ó. É só colocar a minhoquinha que veio. Vai ficar bonito. E olha a bagunça aqui. Tô acabada, gente. Estamos acabados. Amanhã eu gravo pra vocês os detalhes desse sofá aqui, ó. Meia-noite. Tomo como? Acho que eu vou dormir ali mesmo. Mas olha como é bonito. E grande, né? Dois metros. Eu achei que ia ficar bem feinho. Mas tá lindo. Amanhã eu gravo os detalhes. Ó, os meninos. Socorro. Então, foi. Descansa agora. Foi cansativo, mas valeu a pena. Gostoso? Pra nós assistir desenho? Ai, que delícia. E olha só o nosso sofá montado. Aqui já é outro dia, porque ontem a gente terminou muito tarde. E eu deixei pra gravar aqui, porque tá de dia. Aqui é o Benjamin. Brincando. E olha só, a mesa era pra ficar aqui, porém, como o braço desse sofá é muito grande, não vai ter como ficar aqui, vai ter que ficar ali do lado. Mas eu mostro no outro vídeo da mesa. Olha só. Esse daqui tem dois metros e dois, então deu certinho, como eu queria aqui na parede da sala. Ele é retrátil, reclinável. Eu já mostro pra vocês. A cor desse daqui é grafiado grafite. Ele é de suede. Olha só. Ele tem molas no assento, a gente tava morrendo de medo de comprar. Mas olha, gente. Quando a gente achou mola, a gente achou que ia vir tudo completamente aqui de mola e ficou com medo. Mas não é não, gente. Olha. Daqui aqui ele é bem fofinho, ó. Bem firme e fofo. Mas é uma delícia de sentar. Aqui embaixo, ó, já é um pouquinho mais durinho. Não sei se aqui é onde fica as molas. Agora o Benjamin vai sentar pra vocês ver o tamanho desse sofá. Senta. Eita, o cantinho dele. Olha só o detalhe dele aqui atrás. Ele tem esse espaço bem grandão, que é onde você inclina aqui. Já vou mostrar pra vocês também. E olha só. Vou abrir aqui pra vocês verem que ele pega a minha sala inteira. Ele é muito grande, gente. E olha só. Ele é aberto. Ele fica gigante na minha sala, que é pequenininha. Só fica esse espacinho pra gente passar, que ele tá aberto completamente. E olha só. Agora o PJ vai subir lá pra vocês verem o tamanho. Sobe lá. Ele ama tanto esse sofá. Tira a minhoquinha pra você sentar direito. Quando eu fecho o sofá pra limpar, ele briga. Mãe, esse sofá tá muito pequeno. Né, Benjamin? É? Você gosta? Eu gosto. É fofinho? É. Pode? Pode, meu amor. Você quer que grave pro pessoal? Olha, pessoal. Ele quer mostrar como ele faz. Aqui eu diminui o sofá, tá vendo? Porque o PJ é pequenininho. Como você faz? Como você deita aí? Mostre pro pessoal. Assim, ó. Assim, ó. Quentinho. Quentinho. Pra ficar quentinho? Aí você assiste seus desenhos todo enroladinho. É, nesse sofá gigante. É, ó. Gostoso? É, ó. Gostoso? 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 Obrigado.